Música Deputada Isaura Lemos do PDT comenta a situação das famílias que atualmente vivem irregularmente em áreas públicas de risco ou de preservação ambiental em Goiás. Nós temos cerca de 80 mil famílias que moram já há muitos anos, algumas inclusive há 30 anos de forma irregular e que o governo do estado, o governador Alcides já assinou um protocolo de intenções e agora está juntamente com o governo federal fazendo um trabalho para a escrituração dessas áreas. A deputada disse ainda que somente uma política de prevenção deve servir como mediadora de conflitos de ocupação. Muito importante que essas famílias, elas agora tenham realmente essa atenção na área de escrituras, porque sai governo, entra governo e sempre perdura essa situação. Então o governo Lula tem um plano específico para regularização, porque nós sabemos que a escritura ainda é cara para essas famílias e portanto essas famílias vão se inscrever na AGEAB para a AGEAB saber quem são as famílias que estão ocupando a área irregular, já que se passaram muitos anos e houve uma rotatividade muito grande nessas áreas de moradia. Os dados são resultado de levantamento realizado pela agência goiana de apitação, a AGEAB, em 141 municípios goianos, onde são indicados mais de 61 mil lotes com ocupação irregular.